Aquela chapa no Madri, pisando as correntes fodas Acontece, eu tô livre, que que eu me vi agora? Baby, eu acho, não jogo essa chance fora É só tu se comportar, que eu vou te encher de pandora Batalha entre DuRap e Barreto Trinta segundos, joga meu pra cima, família Mamãe 9万, JDJ chama nóis Só tem a prima que levanta a mão, quem é o mamãe aí levanta a mão É o sacral, né Eu sou a mãe Eu sou a mãe Eu sou a mãe Se eu sou aeter Nã Tempo Ator 3 2 1 A pessoa tá fudido Você tá perdido Você tá na rua ou no beco Eu não sei se você tá confundido Pedir pra começar foi seu maior erro Cê não me conhece, cê não vê meus vídeos A que cê padece, pedir pra começar Esse é o suicídio É assim que a resposta é o ataque Eu caso seu fim, só para de mostrar O quando você me cede, Araque Sabe por quê? Que eu vou te mostrar Que eu não vou mostrar, se sentar no rio Senta no navio, cê vai naufragar Porque eu tô na sua frente Eu encaixei no beat Cê não é inteligente, Iceberg, Titanite Essa é a nossa diferença Deu pra perceber que cê não trouxe a sua crença É isso, traga conteúdo Você é do rap? Moleque, eu sou de tudo O que que há? Ele já atacou Você vai deixar E aí, o que que há? Ele já atacou Você vai deixar Ei, ei, calma A batalha não tá ganha Tô fazendo rima Você não entende que eu vou pra frente Até vi seus vídeos Você é o barreto Emice da galera É mais um oponente Cê tá ligado que você é eficiente E no freestyle você é consciente Eu pedi pra começar Mas eu nem vou me estressar Eu derrubo todos na minha frente Cê tá ligado que eu não paro Toda a lei tem raro E agora, mano, é sem limite A maior put dele foi falando Nessa levada eu encaixei no beat Quero meu limite Cê tá ligado em seu grafite Passa minha rima na sessão Eu tô sem limite Eu encaixei no beat Desculpa te falar Isso é sua obrigação Sabe? Que no rap mata Na rima maltrata Você não entende Eu vou no free Esse daqui falou que eu sou do rap Você é de tudo Menos em si Sabe? Que no rap é zica Tô fazendo rima Você não entende O que eu tô na levada Eu tenho conteúdo Você pode ser de tudo Rima no controle do rap Hoje você é de nada Vamos lá Barulho para de imagina Barreto Do rap Vamos pro jurado Depois eu vou na porta aí Jurados em 3 2 1 2 votos 1 a 0 Barreto Certo DJ A luz tá prendido Vai pra cima Moleque monstro Ritmo 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 de guerra Ritmo 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 de guerra Ritmo Ritmo de guerra Ritmo Então deixa que eu chego No freestyle me aconchego Você não entende Que nós é swinga Esse daqui é o MC de ataque Eu sou de resposta Com ela na puta da língua Você tá ligado Do rap e se vinga Você não entende Que eu vou improvisando Esse é o Barreto Moleque do gueto Perete do rap Eu já vou te matando Você tá ligado No flow Tô bolando Tô fazendo rima Nessa voo além Ele quer flow Ele quer digição Calma do rap que tem Tô fazendo freestyle E vou além Na minha rima Já vou na sessão Na rima você mandou bem Mas na mensagem Faltou informação Isso que eu faço Meu irmão Você não entende Que eu desembaraço Esse do rima já foi improvisando E no que insulta rap Eu quero um espaço Às vezes travo Às vezes travo Você não entende Que eu sou hip hop Às vezes travo Mas quando destravo No flow Parece uma glock Direito de resposta Malendo em 30 segundos Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Você sabe que eu te fazer no freestyle Eu falar que eu encaixei no beat O meu suporte é melhor que sua punchline Isso é assustador Então eu vou perceber que na minha frente sente dor Sabe por que quando eu tô no caminho Eu tô tipo espinho Então eu vou mandar essa flor É assim que nós começa Vou te mostrar Que eu fiz a rima improvisada Eu falei que eu era de tudo E você falou que o Barreto era de nada É isso mesmo que você quer falar É isso mesmo que você quer argumentar Se você é de nada Então o Barreto é obrigado A te matar A te matou Se você roda Você sabe que minha rima te incomoda Eu vou te mostrar que o freestyle labora Se você não aguenta vai embora Você falou que é MC de resposta Só que eu não vi você me responder MC de resposta No seu ataque eu pude perceber Vamos pra votação Barulho para do rap Barreto Mais ou menos igual também Jurados em 3, 2, 1 Barreto próxima fase Mostra a bate palmas pro rap É aquela chapa no Madrid Bezando as correntes foda Onde acontece eu tô livre O que é que eu me vi agora? Baby relax Não joga só chance fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora É aquela chapa no Madrid Bezando as correntes foda Onde acontece eu tô livre O que é que eu me vi agora? Baby relax Não joga só chance fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora Então dá no estrelas Não deixa brisar embora Sem demorar pra invejoso Entrando a reta nós afronta Fica que nós afronta o meu amor Se não aguenta então rala Saca que o meu filho show Tá intocado na minha mala Jogues na novela Globo escorrendo na sala Falta na minha codeína E o resto é tudo história Jogues na novela Aonde essa história acabar? Queria que nem começasse Perdido no tempo não sei qual hora Aquela chapa no Madrid Bezando as correntes foda Pergunta se eu tô livre Por que é que eu me vi agora? Baby relax Vamos jogar só chance fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora Aquela chapa no Madrid Dezando as correntes foda Acontece eu tô livre Por que é que eu me vi agora? Baby relax Vamos jogar só chance fora É só tu se comportar Que eu vou te encher de pandora É só tu te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora O que é que eu vou te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora Que eu vou te encher de pandora O que é que eu vou te encher de pandora 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 Que eu vou te encher de pandora